Hora do WhatsApp, 33 99 11 11 14 43, o seu recado chega aqui no telão. Oi Nico, boa tarde pra você e toda a sua equipe, a rapaz fez um emoji dela aqui ó. É, quero dar os parabéns pelo seu netinho, ter neto é ser pai e mãe de novo. Pai e mãe? É isso diretor? Quero dar os parabéns pelo seu netinho. Ter neto é ser pai e mãe de novo. Eu sou... Hã? Eu sou pai e mãe? Não, sou só pai rapaz. Não, pai e avô, ué. Hã? Mãe? Sou também irmã. Ela falou? Também sou vovó do Icaro. Ah, tá explicando rapaz. Quem é vovó é mamãe lá. É eu, ué. Olha lá. Também sou vovó do Icaro Emanuel e da Isis. Manda um abraço pra eles e pra minha mãe, nenenzinha. Deus está no controle. Está no controle sempre, Heloísa. Boa tarde, Nico. Quem são eles, hein? Aqui ninguém perde o BG. Não pode perder... Aviso o pessoal da família, pega o link. Põe pra mim aí, Panterinha, o link do Balanço Geral, o link da fanpage da TV Leste. Hã? É o 59, Panterinha. Isso. Pega ele aí, esse link. Entra aí. Balanço Geral está ao vivo. Manda nos grupos da família. Não pode perder não, moço, falando lá. Aqui ninguém perde o balanço. Ó. E Patinga, bairro canal. A audiência é... E Patinga. Presta atenção no jornal, Lamonier. A audiência é... Total. Obrigado, Lamonier. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Ele está falando. Manda um feliz aniversário pra minha esposa, Aline. Ela faz nível hoje. Nico. Sexta é dia de dancinha, hein? Sexta, que dia que é hoje? Quinta, então amanhã. Não. Já começou a votação? Mas hoje é aniversário da Aline. Tem a dança especial pra ela. Já foi, já passou. Só amanhã. Próxima. É mesmo, o Saulo está comigo na edição. Você podia dançar aqui no meu lugar amanhã, Saulinho? Confere pra mim aí, produção. Você pode? Pode. O Saulo votou contra. É, deu empate. Ele é o Minerva. Olha lá. Boa tarde, Nico. O melhor está no ar. O melhor. O balanço. Já começou. O Gabigol voltou. O gato. Esse gato tava dormindo. O gato saiu com ele também? Olha lá. Boa tarde, Nico. O melhor está no ar. O Lamonier fala o melhor está no ar. O Lamonier fica olhando pra cima aqui, produção. No ar no sentido de no ar, rapaz. No ar. Eu e minha mãe. Olha. Não é mãe não, esposa. Até errei aqui. Eu e minha esposa. Desculpa, irmão. Olha o Lamonier aqui. Eu e minha esposa somos seus fãs. Alexandro de Patinga, bairro Planalto. Nico, manda um abraço pro Lamonier. Não vou mandar não, que ele tá atrapalhando. Ele que atrapalhou. Se o Alexandro soubesse, se o Alex Sandro soubesse que você ia atrapalhar no mensagem, a gente tinha mandado esse abraço, não. É próxima. Boa tarde, Nico. Este é o meu pai. Sebastião Lima, 85 anos de puro trabalho. Meu orgulho, minha vida, sou apaixonado por ele. Abraço a toda a equipe. É, Marluce. E continua cuidando dele, viu? Cuida, mas cuida mesmo. Cuida dele. Isso aí é muito importante. Próxima. Oi, Nico. Ué. Tô comprando se eu tô no supermercado. Lamonier. Ah, rapaz, foi ontem mesmo. Foi ontem mesmo. Foi ontem, foi ontem, foi ontem. Oi, Nico. Boa tarde. Tiramos essa foto ontem. Ah, no começo eu fiquei nervosa por te ver. É, ficou. E fiquei chamando atenção na minha avó toda hora que eu te via. Mas você é muito gente boa. Viu? Eu mando um abraço pra sua equipe e também pra você. Fala aqui do bairro Otinópolis. Sou a Maria Luíza, que tá fazendo linguinha aqui. Essa aqui, essa moça simpática aqui, ó. Olha lá. Aí eu falei, vem cá que eu quero fazer uma selfie agora com o seu telefone. Ela também quer entrar. Tava comprando carne pra sal, Gustavo Paes, mas não consegui te chamar, não. O telefone descarregou. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pros meus filhos. Luiz Felipe e Maria Luíza. Manda um abraço pra mim também. Terço eu completei mais um ano de vida. Nico, você é nota mil. Monique, parabéns pelo aniversário. Luiz Felipe e Maria Luíza. Sintam-se beijados por todos nós aqui do Balan Geral. Olha ele aí, Wesley. Ah, Wesley aí, rapaz, ó. Aí sim. Olá, Nico. Me chamo Wesley e assisto o seu programa todos os dias, junto com a minha mãe, Laura. Manda um alô pra mim, Wesley, do Ipiranga, Intoflotone. Um grande abraço para você e toda a equipe do Balan Geral. Quando você vier aqui, vamos tirar aquela foto. Ah, eu fui à Intoflotone, rapaz, postei, fiz check-in. Tô na Praça das Preguiças. Você não foi lá? E esqueceu de mandar um abraço pro amigo Jeremias dele aqui, ó. É? Alô, Wesley, tamo junto daqui a pouquinho. Não tem mais. Manda sua mensagem no 99111443. Coloca o DDD33. E manda pra gente aqui. É, ué.